Na região Nordeste, após oito anos de serviços prestados na segurança pública, um cão da raça Pastor Belga deixou de figurar entre os colaboradores do canil que atende a Polícia Penal em Teoflotone. E para muitos que preocupam com o direcionamento dos cães ao fim das atividades, junto à corporação, fica despreocupado, viu? O bicho foi adotado para um novo lar. O cão Pastor Belga. Cadete prestou oito anos de serviços ao sistema da Polícia Penal no Nordeste Mineiro. Foram ações internas nas unidades prisionais e operações em que a Polícia Penal participou com outras corporações no combate ao crime. Para se aposentar, o canil executa um protocolo rigoroso. O cão é considerado um patrimônio do Estado e, de acordo com o regulamento interno da Polícia Penal, ao se aproximar dos oito anos de atividades em unidades prisionais, ele precisa se aposentar. E, por isso, o processo de adoção passa por um rigoroso sistema de avaliação para investigar a pessoa que deseja adotar o cão e o ambiente que vai oferecer a ele. O Washington diz que Cadete cumpriu a missão e agora merece o descanso em ambiente saudável. Então, Cadete é um cão, um Pastor Belga Mariano A, que a gente utiliza aqui na função de proteção dos outros servidores, na tranca e na soltura. E ele já está com a idade um pouquinho avançada, pela legislação nossa aqui do sistema prisional. Ele já colaborou com muito. Aí ele está chegando na idade aqui de descansar, de aproveitar um pouco a saúde dele num ambiente mais familiar, mais acolhedor, que nem todo mundo tem que aposentar. O cachorro também tem direito, né? De acordo com o Heitor, os critérios usados para a adoção dos cães quando chega a hora de encerrar atividades são bem definidos e supervisionados pelo canil central em BH. Uma das atribuições nossa de gestão também é dar o devido encaminhamento aos animais quando chegam na sua idade, na idade prevista para essa aposentadoria. E isso existe em critérios, né? A gente utiliza, às vezes, algum tipo de sorteio entre os próprios servidores que desejam adotar esse cão para criar em sua residência ou buscamos adoções responsáveis na sociedade civil. Vitor é veterinário. Ele acompanhava cadete já há alguns anos. Por isso, decidiu adotá-lo. Eu fiz um atendimento do cadete, né? Eu sou médico veterinário. E aí eu fui informado que ele iria aposentar, que ia ser dado baixa. E aí eu entrei em contato com a penitenciária. E aí foi liberado para mim o cadete no processo de adoção. Cadete deixou a unidade onde trabalhou por oito anos. Agora outro animal vai tomar o lugar dele. Heitor desejou sucesso ao animal na nova vida, longe da agitação de ações de segurança. Tivemos a presença aqui do veterinário, o senhor Vitor, que já conhece o cão de longa data em outros atendimentos. E se demonstrou muito simpático diante da comunicação feita pelo coordenador do nosso canil aqui. E nos honrou com essa possibilidade dessa destinação, né? Mais uma vez de uma adoção responsável. Terão aí uma vida diferente e longe das rotinas, né? A gente utiliza aqui cães para faro, né? Revista e proteção dos nossos servidores, bem como dos IPLs. E saber que esses cães têm uma destinação interessante para cumprir o restante de sua vida aí de uma maneira adequada e assistida nos deixa muito satisfeitos.